Olá, mais um programa da TV Craya Minas está no ar e nesta edição a gente te convida a participar do programa de avaliação do conselho. Tem ainda a robótica, você vai conhecer um robô desenvolvido em Belo Horizonte que pode ajudar muito pacientes de fisioterapia. No estúdio vamos conversar com um especialista sobre a produção tecnológica no Brasil e no mundo e a engenharia por trás do gigante da Pampulha, nos 50 anos do Mineirão, a nossa homenagem a este importante cartão postal da cidade. É agora, fique com a gente! A robótica chegou revolucionando o mercado em diversas áreas e as possibilidades são tantas que a cada dia surgem novos estudos, novos protótipos que já dão uma boa ideia do que vem por aí. Como o robô produzido por professores e alunos do UNI-BH, criado com foco na fisioterapia, ele pode ajudar pacientes com lesões no tornozelo a voltarem a andar. É nesta universidade particular em Belo Horizonte que um professor de engenharia mecânica e elétrica põe em prática sua ideia de ajudar quem perdeu o movimento no tornozelo. Para a pessoa que teve um derrame, para a pessoa que teve um AVC, para um indivíduo que sofreu um acidente grave e perdeu a função motora, entre aspas, do tornozelo. Mas ele tem toda a enervação preservada, ele só não tem aquele movimento como deveria, com a cadência correta. Com a participação de alunos, ele construiu um robô que poderá substituir o trabalho do fisioterapeuta na prática de alguns exercícios de reabilitação. O fisioterapeuta faz força contra o paciente. O paciente faz o movimento e o fisioterapeuta resiste ao movimento. Então isso gera um desgaste, gera cansaço para o fisioterapeuta também. O robô entra evitando isso. Ele tem um ganho que é enorme. É só encaixar o pé e fazer os movimentos, como o de empurrar, por exemplo. Ele vai reproduzir o movimento da articulação do tornozelo. Basicamente dois movimentos. É o movimento de erguer o peito do pé e abaixar o peito do pé. Porque esses dois movimentos são fundamentais para quê? Caminhada. A robótica aplicada à fisioterapia já é utilizada em outros países, como Estados Unidos e Israel. Lá, equipamentos similares a este reduziram em 50% o tempo de recuperação dos pacientes. Isso porque é possível monitorar a qualidade dos movimentos feitos durante o uso do equipamento. Sensores instalados nas peças que se movem captam informações como a velocidade dos movimentos, o intervalo entre eles e a força feita pelo paciente. Os dados são enviados para o computador, onde um programa transforma tudo em gráficos. O fisioterapeuta pode abrir e olhar e trabalhar com a planilha de Excel ou outra ferramenta de software que ele quiser, ao longo do período do tratamento. Ele consegue avaliar a evolução do paciente do início ao fim, quantitativamente. O robô é feito de alumínio, pesa cerca de 2 kg e a versão definitiva será dobrável, para facilitar o transporte. Ele deve ficar pronto em meados de 2016, quando será patenteado. A intenção do professor é disponibilizar a tecnologia para ser produzida a baixo custo. Até lá, o robô vai servir como objeto de aprendizado para os estudantes dos cursos de mecânica e elétrica, engenharia pura. Aprende muito porque a mecânica é uma área muito ampla. E você vê gente indo para a indústria, para a mineração, e eu acredito que eu me encaminhei bastante para a área de reabilitação, robótica de reabilitação. A mecânica é na estrutura, na articulação, no movimento. A elétrica, na eletrônica, no software, no acionamento. Essa é a melhor combinação, inclusive, engenharia elétrica e engenharia mecânica. E a demanda por produtos inovadores não para de crescer e, nesta mesma proporção, também surgem todos os dias novas tecnologias ganhando a linha de produção. Mas tudo isso ainda envolve custos altos. O Brasil, por exemplo, importa muita tecnologia e não investe o suficiente em pesquisas nacionais. Para falar sobre o assunto, eu recebo no estúdio o engenheiro sênior de produção, Fábio Nicora. Fábio, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia. Explicar para a gente um pouco dessa situação do Brasil e do mundo. Porque hoje, tecnologia é a palavra-chave, né? É, inovação e tecnologia é a palavra-chave, com certeza. Então, bom, agradeço pelo convite. Prazer. A palavra do SAE Brasil, que é a Associação dos Engenheiros de Automóveis, né? Mas é que teve até um simpósio há pouco tempo que vocês discutiram. Vamos começar, então, pela parte automotiva da inovação tecnológica. A gente pode dizer que o Brasil, nessa área, ele está mais forte do que em outras áreas? Está bem, vamos dizer assim. Porque, vamos dizer assim, teve a implantação já há décadas da indústria automobilística, principalmente na região de São Paulo, mas depois com a Fiat. Começou o desenvolvimento da região de Minas Gerais como setor automotivo, puxando toda a cadeia. Então, vamos dizer assim, podemos falar, sim, de tecnologia nos automóveis, no setor automotivo, né? E também, vamos dizer assim, como é um setor que puxa muito tecnologia, né? Hoje, vamos dizer assim, se fala muito de, vamos dizer assim, como, por exemplo, será o carro do futuro, né? Então, tem todo um debate atrás de qual será o conteúdo de tecnologia do carro do futuro. O carro do futuro, na verdade, será uma plataforma que irá comunicar com a infraestrutura, com todo mundo, com o seu smartphone. Então, vamos dizer assim, tem várias tecnologias que estão entrando, tá? A gente percebe na área automotiva, sim, porque as empresas que hoje têm fábrica no Brasil são empresas internacionais. Então, ou seja, traz para o Brasil, para poder ter uma fábrica aqui, tem que ter pessoal capacitado. Essa tecnologia tem que acabar chegando aqui, de alguma forma, e ter esse pessoal capacitado para isso. Então, isso é uma coisa importante nessa área automotiva, né? Que, às vezes, não acontece em outras. Exatamente. Exatamente. Quase todas, mas não queria falar todas, porque não é verdade. Tem também uma indústria automobilística que nasceu no Brasil, empresa brasileira, que está fazendo inovação também. Mas as multinacionais, com certeza, são o motor para puxar tecnologia para cá. Porque, vamos dizer assim, os avanços tecnológicos acontecem nos Estados Unidos, na Europa, na Coreia, na China. Então, é muito mais fácil, às vezes, olhar em casa o que as montadoras e multinacionais têm já lá fora e puxar para cá. Mas nem sempre dá certo, tá? Então, vamos dizer assim, o ideal para desenvolver o setor, desenvolver tecnologia no Brasil, seria desenvolver tecnologia brasileira. Como, por exemplo, a tecnologia Flex, é uma tecnologia brasileira, nasceu aqui para atender o mercado brasileiro. Porque deu certo. Deu certo. E até hoje está sendo comercializada no exterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde tem disponibilidade de etanol, não na mesma quantidade, na mesma proporção aqui. Mas, vamos dizer assim, o Brasil pode até ser um exportador de tecnologia específica. Uma tecnologia que atende o mercado aqui hoje, mas amanhã pode atender outros mercados. Então, vamos dizer assim, o que é tão difícil a gente, já que desenvolveu, por exemplo, essa tecnologia do carro flex, por que outras tecnologias não podem sair daqui? O que dificulta isso no Brasil? Vamos dizer assim, o que dificulta, vamos dizer assim, o governo está ajudando muito, né? O desenvolvimento do setor, com o programa Inovar Auto, que foi lançado em 2012 e começou a ser executado dentro das montadoras em 2013. Então, vamos dizer assim, tem tudo. Às vezes, vamos dizer assim, hoje o que é um problema sério é uma crise, que é uma crise que ninguém estava esperando desse tamanho aqui. Mas, vamos dizer assim, não tem hoje aquele mercado para aquele tipo de tecnologia. Então, principalmente custo, tem que ser trabalhado custo para, vamos dizer assim, transformar a tecnologia em uma tecnologia viável de larga escada. Comercialização de aquisição, né? Exatamente. Mas, vamos dizer assim, quando a economia, o crescimento voltar, vai voltar, não vai demorar não, as tecnologias irão começar a entrar no mercado. A tecnologia, por exemplo, dos veículos híbridos, falando de automóveis, também de caminhões leves, os veículos elétricos, temos bons exemplos aqui de, vamos dizer assim, iniciativas de projetos. Por exemplo, o projeto do veículo elétrico, daí tem puxado para a combinação. Seria bem viável para o Brasil um veículo elétrico, né? Seria viável, mas temos que pensar em desenvolver a cadeia de fornecimento dos componentes específicos, as baterias, motores elétricos, muito mais fáceis que tem empresas aqui que já tem essa tecnologia aqui. Mas, vamos dizer assim, criar, vamos dizer assim, aquele ecossistema para... Futura mesmo. Exatamente, exatamente. Mas, é possível, né? No simpósio foi falado, inclusive, e o que já se fala muito, né? A tecnologia, investir no estudante, no profissional da área tecnológica, no futuro profissional da área tecnológica. Porque muita inovação começa ali dentro da universidade, né? Isso tinha que ser mais trabalhado? Como é que é a sua visão sobre isso? A minha visão é que, com certeza, a universidade é uma incubadora, não sei se podemos falar isso, de novos talentos, os talentos que as empresas, todas as empresas, não só automotivas, buscam. Daí, nascem também boas ideias que podem virar, por exemplo, startup, empresas de tecnologias, como no... Só para fazer um exemplo, colocamos uma palestra da InventVision, no nosso simpósio de inovação aberta, que é uma empresa que nasceu como spin-off da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas, vamos dizer assim, nasceu, desenvolveu, cresceu. Hoje, vende tecnologia nos Estados Unidos, no México, vamos dizer assim, tem bons exemplos. Nasceram do... Vamos dizer assim, a empresa nasceu, dá uma tese de doutorado, né? O Brasil tem esse know-how, né? A gente vê muitos estudantes, muita gente capacitada para isso, de vez, muito aplicativo surgindo. Inteligência para isso não está faltando, não. Não falta, não. Absolutamente. Então, tem também aceleradoras de startup. A startup, como você bem lembrou, bastante trabalha em software. Por quê? Porque é mais fácil, mais acessível. Vamos dizer assim, desenvolver um aplicativo, não precisa necessariamente desenvolver um sistema novo. Você pode aproveitar do que você já tem disponível, o smartphone, o computador, né? Então, vamos dizer assim, também é inovação tecnológica, porque melhora a vida da gente. Por exemplo, aplicativos para táxi, agora que todo mundo está falando de Uber. É uma... Vamos dizer assim, nascem aplicativos que, na verdade, são soluções a problemas, tá? Então, é inovação de tecnologia voltada a resolver os problemas da gente. Porque o Brasil tem umas áreas que a gente, às vezes, fica até impressionado quando a gente fica assim, por exemplo, avião. Essa parte do Brasil exporta isso. Exporta, né? Quer dizer, então a gente fica imaginando, mas o Brasil nessa área, ele tem essa tecnologia toda. Então, quer dizer, aqui pode haver isso, né? Falta esse investimento mesmo, esse cuidado. E essa preocupação, né, Fábio, do futuro tá aí, tá chegando muito rápido, cada dia é mais rápido. A gente tem que preocupar com isso. Exatamente. Temos muita competição, tá? Então, se a gente fica pra trás, fica pra trás e perde a oportunidade. Então, temos que olhar no futuro e trabalhar numa tecnologia brasileira, né? Então, tu pode dizer que a hora é essa, pra investir nas universidades, por exemplo, começar a lançar esse olhar pra lá e fazer esse elo entre mercado, a indústria e as universidades. E o governo aí fazendo um ajuste nisso aí? Fazendo um ajuste, mas vamos dizer assim, como eu falei, por exemplo, o setor automotivo Inovar Auto já prevê os recursos pra criar esse link entre a universidade e também a indústria, né? Que é fundamental, porque, como eu falei, o estudante de hoje será o profissional de amanhã. Por exemplo, dando um exemplo da Suécia, onde tem uma montadora de caminhões muito inovadora, vamos dizer assim, o que está acontecendo? Todo o roadmap tecnológico é compartilhado com a universidade. Por quê? Porque é claro que pra desenvolver aquela tecnologia aí, daqui a 10, 15, 20 anos, estaria precisando de profissionais já treinados ou preparados pra trabalhar essa tecnologia. Então, vamos dizer assim, é fundamental, né? Nasce tudo dentro da universidade. Pois é, a gente viu a matéria anteriormente que fala sobre a robótica, né? Que é uma área pra saúde também. Aí você até citou também a questão das impressoras, né? Sim, impressoras 3D, sim. Então, assim, isso também poderia ser bem mais pensado, né? A área da saúde é muito carente, a gente pudesse ter, fabricar aqui, né? Ia baratear o custo, né? Pra cuidar da saúde de uma forma geral. Exatamente. Também criando competição, porque vamos dizer assim, quando você tem acesso a uma tecnologia, por exemplo, das impressoras 3D, que hoje estão reduzindo bastante o custo delas, então, pode crescer novas empresas que criam competição. Criando competição, baixa o custo. E o benefício é de todos nós, né? Então, na área de saúde, vamos dizer assim, sempre, vamos dizer assim, quando tem vários exemplos de, como falei, de tecnologia de impressão 3D aplicada na área de saúde, na robótica, né? Robótica e área de saúde tem muito a ver, por exemplo, então, o que une a prótese, por exemplo. Então, o que você desenvolve pra um robô, pode aplicá-lo a uma pessoa pra resolver um problema, né? Você acha que é difícil pra gente encerrar? Você acha que ainda tá muito longe, ou é muito difícil, é um desafio muito grande, ou dá pra fazer? Dá pra fazer. Vamos dizer assim, hoje, tá tudo muito acelerado, o mundo tá muito acelerado, então, as tecnologias que hoje são apresentadas como tecnologia de ponta, já entra na vida da gente sem a gente perceber, tá? Então, sim, não demora, vamos dizer assim, né? Tem que ter vontade, né? Tem que ter vontade. Começar. Ok, então, Fábio, muito obrigada pela participação do programa. Obrigado a vocês. Foi um prazer conhecer e volte mais vezes. Tá ok, muito obrigado. Obrigado. Um bom dia. No próximo bloco, você vai saber como participar do processo de avaliação do CREA Minas. A gente volta já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. A agronomia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A AgriMensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. A agronomia também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, restradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. AgriMensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia civil e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de minas, geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Na busca constante por melhor performance na prestação de serviços e atendimento, o CREA Minas começa a partir de 1º de outubro um processo de avaliação que vai repercutir em ações internas como capacitação dos funcionários. Podem participar, além de profissionais registrados, toda a comunidade. E a participação de todos é muito importante, como explica o presidente do CREA Minas, engenheiro civil, Jobson Andrade. O CREA Minas se empenha com afinco em prestar o melhor serviço e atendimento aos nossos públicos, tanto o interno quanto o externo. Para isso, centramos esforços em atender com excelência os profissionais registrados no Conselho e a sociedade como um todo, seja implantando as melhores práticas de gestão, introduzindo novas tecnologias, capacitando nossos profissionais. Agora queremos ouvir vocês. A avaliação institucional do CREA Minas é de suma importância para entendermos como o Conselho é percebido pelos profissionais, empresas e comunidade. A pesquisa é composta por três sub-eixos. No atendimento presencial, realizada nas inspetorias do CREA Minas e Sede, pelo profissional, através do sistema AtendeWeb e pela sociedade em geral, através do site do CREA Minas. Por meio desses canais, vocês podem avaliar os nossos serviços com base nos seguintes critérios. Crítico, insatisfatório, pode melhorar, atende plenamente e supera as expectativas. A partir dessa análise, vamos aprimorar ainda mais as nossas competências, além de identificar pontos que necessitam ser reforçados. Também será possível medir e traçar um perfil detalhado de todas as unidades do atendimento do CREA Minas. A avaliação será realizada durante todo o mês de outubro. Não deixe de participar. A sua contribuição é essencial para alcançarmos a qualidade satisfatória no atendimento e aprimorarmos ainda mais a nossa gestão. A avaliação pode ser feita presencialmente no atendimento, pelo AtendeWeb ou em várias páginas do site creia-mg.org.br. A construção dele foi fundamental para o fortalecimento do futebol mineiro. O projeto original chegou a receber mais de 100 mil torcedores e projetou o Belo Horizonte no cenário esportivo nacional. O Mineirão completa 50 anos, uma estrutura feita a muitas mãos sob o olhar atento dos engenheiros da década de 60 e que recentemente voltou a ser canteiro de obras com a reforma feita para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas de 2016. A gente te leva para conhecer um pouco dessa história na reportagem de Patrícia Moser e Danilo Sanz. Início da década de 1960, no terreno cedido pela UFMG, começa a construção de um dos maiores e mais importantes estádios de futebol do país. Uma obra de engenharia que exigiu muito conhecimento de um grupo de engenheiros e técnicos, mas também de muita experimentação. Dos 28 gomos que formam o estádio, o de número 15 foi o primeiro a ser construído e serviu de modelo e testes para os demais. A equipe contou também com a força de milhares de operários. Mais de 3 mil chegaram a trabalhar ao mesmo tempo. Seu José França, funcionário mais antigo do Mineirão e que está aqui desde o início da construção, conta que era o responsável pela contratação da mão de obra. Em 61 cheguei, em 9 de março de 61 cheguei. Também trabalhei. A partir de 62 que tomou um impulso. Aí nós já trabalhamos com 3 mil operários. 2 mil diurno e mil noturno. 24 horas interruptas. E lembra que a maior parte do trabalho era feita sem máquinas. Olha, a máquina que nós usamos foi só na terraplanagem, na estrutura e na fundação. Porque depois foi tudo no sistema convencional, com bitoneiro comum e o elevador era de manivela para levar o concreto para fazer a cobertura. e foi construído com seriedade. Uma coisa que eu digo é isso. Isso nem terremoto joga essa estrutura no chão. Serviço pesado. Afinal, se comparado aos dias de hoje, o trabalho naquela época pode ser considerado rústico. Para se ter uma ideia, a resistência da primeira arquibancada foi testada assim, com o peso dos próprios operários que a construíram. Lotamos todos, lotamos o setor todo concretado com os operários. Isso, pularam como se estivesse vibrando, como se fosse um jogo que estava sendo realizado. E muitos não queriam subir não, falaram, ó, isso vai cair, isso não faz mais não, foi, não tem o perigo. No dia da inauguração, nós estávamos tirando o escoramento ainda. Em janeiro de 2010, começou uma nova e importante etapa da história do gigante da Pampulha. Uma grande reforma feita para atender aos critérios da FIFA, em função da Copa do Mundo. Foram dois anos de obras e muitas mudanças. Da estrutura original, foram mantidas apenas a cobertura de concreto, as arquibancadas superiores e a fachada, tombada como patrimônio histórico e que, portanto, não poderia ser modificada. Quem fala dessas mudanças é o engenheiro civil Otávio Góes, gerente técnico do Mineirão. O campo foi rebaixado cerca de 3 metros e meio, a arquibancada avançou sobre o que era geral e debaixo da cadeira, a arquibancada superior, foi transformada em área de hospitalidade. Então, a estrutura estágio mudou toda. E como você teve o rebaixamento na frente de dentro do campo e teve o rebaixamento do lado de fora para os estacionamentos, as colunas existentes para segurar o que ficou teve que fazer contenções intertravadas para segurar cada uma das colunas. De uma maneira mais leiga que eu falo para as pessoas, cada coluna ficou como se fosse dentro de um vaso. E isso tomou quase um ano da obra. Então, durante um ano, nós ficamos fazendo contenções para poder iniciar a obra de fato, para segurar aquilo que ia ser preservado. Além da parte de contenção, para você segurar o Mineirão Antigo dentro do Mineirão Novo, que foi um trabalho grande, que não aparece, tem um trabalho grande que aparece, que é a construção da cobertura. Essa cobertura é bastante complicada de ter sido feita. Foi um cálculo de engenharia bastante audacioso e bem complexo. Você macaqueava a estrutura de concreto para cima, fazia um pretencionamento travando ela para cima. Na hora que você monta as treliças e o peso da lona, ela abaixa e volta para a posição que estava antes. Então, fazer tudo isso é um cálculo muito preciso de aria civil. Então, foi uma obra que, aparentemente, não demonstra isso, mas colocar essa cobertura aqui em cima foi algo desafiador. Quando se fala numa edificação tão grandiosa, todos os números são superlativos. Foram instaladas 11 mil lâmpadas e 364 câmeras de segurança. Ao completar 50 anos de construção, o Mineirão é um estádio moderno, seguro, confortável e sustentável. Desde o início da obra, cuidando de todos os resíduos, tudo que foi demolido aqui foi usado dentro da própria obra ou foi aplicado em locais nobres, não houve descarte de nada. O ferro que foi desmanchado não foi descartado, o tijolo não foi descartado, a terra não foi descartada, tudo foi reaproveitado. E nesse critério de sustentabilidade, de reaproveitamento e na própria obra, de uso de equipamentos eficientes, de iluminação na parte elétrica, essa parte de automação que gerencia tudo isso, nós tentávamos conseguir a certificação de prata, pelo menos, e passamos da prata, passamos o ouro e somos certificados platino. Sendo o único estado de futebol, de fato, certificação platino na área de sustentabilidade. Para nós é um orgulho muito grande, de uma obra desse porte, desse tamanho, desse vulto, ainda ter a premiação máxima na área de sustentabilidade. Essa edição fica por aqui, obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto